Hoje eu vou falar a respeito de Forte Viron WP Lab, o famoso Forte Viron que vai ajudar na parte sexual, libido, tanto para homens quanto para as mulheres. Quer saber a respeito disso? Para que serve cada coisa? Como utilizar? Segue o vídeo aí! Quer ter 74 planilhas de treino para homem, para mulher, para você que está começando agora, para você que treina há muito tempo? Treina para fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana e ter treino para mais de um ano? Clica no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo as planilhas de treino. Vamos lá então galera, Forte Viron WP Lab. Lembrando que esse Forte Viron vai ajudar mais na parte sexual, vai ajudar também no seu desempenho físico e mental, mas principalmente nessa parte sexual, libido, tanto para homens quanto para as mulheres. Lembrando que Forte Viron tem um monte de versões e eu já falei sobre praticamente todas. Eu vou deixar nos cards para vocês conferirem, tá? As versões tradicionais são multivitamínicos, coisas que vão ajudar você a absorver melhor os nutrientes da alimentação e ter os micronutrientes. Essa versão aqui, a versão anti-age que eu já fiz um vídeo sobre também, são versões que tem algumas outras coisas completamente diferentes das vitaminas e minerais que vão ajudar o anti-age a ser um anti-envelhecimento e nesse caso mais na parte sexual. Vamos dar uma analisada na composição para ver o que cada coisa faz. Vamos lá, começando então por Agnus castus, que é uma planta medicinal que contém alguns flavonoides, que vai ajudar principalmente alguns hormônios femininos, também na parte masculina, mas nesse caso, principalmente nos hormônios femininos, nessa parte de libido e desejo sexual vai aumentar isso, que são os hormônios femininos LH e FSH. Também vai melhorar tanto aquela fraqueza que você tem do seu corpo, como da parte mental também. E nessa parte sexual, que é o grande objetivo aqui do suplemento, vai ajudar também na impotência, na ejaculação precoce e até mesmo a retardar essa ejaculação. Então é um suplemento que vai ajudar bastante nisso. E o cônio maculatum vai fazer exatamente isso. Tem também o nufarluteum, que ajuda também nessa parte sexual, na parte de libido, também nessa parte da ejaculação precoce. E também atua na impotência sexual com a espermatorreia. O que é isso? É algumas pessoas que às vezes tem aquela ejaculação sem ter nenhum tipo de relação sexual, mesmo na masturbação. Ali acontece naturalmente, quando está dormindo, vai auxiliar isso não a acontecer também. Tem também o onosmodium virgiano, que vai ajudar exatamente na fraqueza, aumentar a sua energia, sua disposição, tanto sexual como física, durante o seu dia. Melhorar a sua disposição para você trabalhar, para você ter um dia melhor, até mesmo no seu treinamento. E para finalizar, tem o Excipientes QSP, que são algumas coisas adicionadas na formulação mesmo, para você conseguir absorver tudo que eu mostrei aqui. Você conseguir tirar o máximo de proveito de tudo que vem. Às vezes você não consegue absorver direito. E o Excipientes QSP vai fazer exatamente isso, ajudar na absorção. Resumindo, galera, Forte Viron WP Lab é um suplemento que vai ajudar na parte sexual. Tanto para homens, quanto para as mulheres. Vai ajudar você a ter mais libido, mais desejo sexual. Vai ajudar você a durar mais essa parte da relação aí. Tanto para as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, quanto você melhorar a sua mesmo, que você esteja tudo em dia aí, certinho. Então é um suplemento muito bom, que você pode ajudar. Não vai ter nenhum efeito colateral, como se você utilizar algum medicamento para esse tipo. Só vai mesmo melhorar. Claro que se for uma coisa muito grave que você tenha, Aí você vai ter que ir no médico para fazer um tratamento para melhorar a parte hormonal e tudo mais. Tanto para homens, quanto para as mulheres. Mas é um suplemento muito bom, de uma empresa muito boa, que vai auxiliar muito nessa parte. Forte Viron WP Lab, está saindo em uma fase de R$52, vem 60 comprimidos. Você pode fazer um tratamento pelos 90 primeiros dias, tomando 4 cápsulas por dia, 2 pela manhã e 2 à noite. E depois você pode continuar tomando, mas você pode tomar tipo 1 pela manhã e 1 à noite. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você quiser ter 74 planilhas de treino, para homem, para mulher, para você que tem 15 anos, para você que tem 60 anos, para todo tipo de pessoa. Você pode adquirir agora mesmo as planilhas de treino no primeiro link da descrição, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!